Olá amigos do canal Fênix Porta Aberta, se estou aqui tem receitinha nova, tá? Fênix Porta Aberta, seja muito bem-vindo meus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal, a gente está sempre com uma receita nova todos os domingos e na sexta-feira, às 20h, live com o Fênix Porta Aberta, não perca! Pessoal, meus amiguinhos, hoje uma receitinha bacana aí, tá? Uma receitinha de uma carne moída, né? Quando se fala em carne moída, né? O pessoal põe uma carne moída, né? Só que é uma carne moída bacana, porque vai ser uma carne moída, né? Recheada, estilo de rocombole, né? Sabe esse rocombole gostoso? Vai ficar muito bonito o prato, então me acompanhe aqui nos ingredientes, certo? Nós temos aqui aproximadamente 1,2 kg de carne moída, temos aqui a nossa páprica, né? Aqui é um tempero, margarina, certo? Temos aqui abacaxi, pessoal, certo? Nosso rodadinho de abacaxi picado, aqui os condimentos, sal, cebola, pimenta do reino, alho, nossos pimentões que sempre estão na nossa receita, porque é muito gostoso, né? Temos uma batata aqui já descascada e picadinha para adiantar a receita, né? Temos aqui nossa azeitona, certo? Nosso molho de tomate e um molhozinho madeira, né? Que não vamos utilizar. Temos aqui uma linguiçinha calabresa, um bacon, um queijinho parmesão e um caldo, né? Caldo aí, né? Aquele caldinho de galinha, né? Bacana. E pimentinho do reino. Então, pessoal, nosso cheirinho verde da nossa horta, a Horta do Fênix, aqui, ó, fresquinho, gente, tá bom? Então, nós vamos trabalhar esse prato aqui, vamos fazer aquele preparo, né? E você vai me acompanhando passo a passo, né? Já vai deixando o seu joinha aí, nós vamos fazer passo a passo, né? Primeiro procedimento aqui, nós vamos colocar aquela batata ali que está na água, ali, para cozinhar ela. Vou cozinhar aquela batata com o caldo, certo? Com esse caldo de galinha aqui, certo? Então, nós vamos pré-cozinhar lá, dar uma cozida, né? Não precisa cozinhar muito, pessoal. Cozinhar mais ou menos, né? Só para dar uma amolecida, né? Esse prato vai para o forno, né? Enquanto a batata vai cozinhar, nós vamos temperar a nossa carne moída aqui, certo? Com nossos condimentos, cebola, alho, sal, tal, ok? Ok? Então, bora para o vídeo aqui, iniciar o nosso prato. Então, já vamos pegar a nossa menina cebola, né? Nós precisamos de cebola para a nossa carne aqui, certo? E vamos cortar a nossa menina cebola aqui, bem cortadinho, certo? Para nós temperarmos a nossa carne, gente. Vamos cortar aqui, né? Fininho, né? Certo? Vamos lá! Bora que bora! Fênix, porta aberta e suas receitinhas, certo? Opa, vou pegar o meu dedinho aqui, gente. Meu Deus! Isso, tô! Vamos lá! Todo o alimento aqui é bem temperado, pessoal. Às vezes até uma coisa que é simples aí, né? Ela fica muito gostosa porque tudo vai no tempero. O tempero é uma coisa que modifica o alimento, né? Se pegar aí uma carne moída e temperá-la bem temperadinho, ela fica um espetáculo, certo? Então, vamos cortar a nossa cebolinha aqui, bem cortadinha, né? Opa! Dá uma picadinha maneira nela, certo? Listo! E, pessoal, gostaria de saber de vocês aí como é que tá, né? O que vocês estão achando das receitas, né? Do Fênix e tal. É importante pra mim o seu comentário, né, pessoal? Tenho tentado aí responder todos os comentários, né? Às vezes atrasa um pouquinho, mas eu tô sempre de olho aí na... Na... Nas... Nos... Digamos, na avaliação de vocês aí como é que está o Fênix porta aberta, certo? Né? Pessoal, a quantidade dos ingredientes que eu estou utilizando, eu vou postar aí na descrição do vídeo, certo? Então, aqui, ó... Cortamos a nossa cebola, certo? Vamos pôr aqui a cebola na carne, né? Colocamos na carne e a cebola, certo? Opa! Olha lá, pessoal, já no passe de mágica, já terminei de cortar a nossa cebola, né? Nossa menina cebola, estamos cortando o menino alinho, né? Certo? E uma carne moída sem um alinho não tem gosto. E aqui, ó... Vai todo em cima da carminha aqui, ó... Nossa carne moída, certo? Beleza? Então, aqui, ok? Um passe de mágica, já estamos aqui com a nossa carne aqui, que já está com o alho, com a cebola. Agora, pessoal, bora colocar aqui uma pimentinha do reino. Pode chegar mais perto aqui, produção, ó... Vamos colocar uma pimentinha do reino. Isto, certo? Vamos colocar um pouco de páprica. Aqui, ó... Hum... Saborosíssimo, gente! Isto... E vamos colocar o nosso salzinho aqui, né? Ó, pessoal, eu vou no olhômetro, certo? O que que eu digo pra vocês? Eu digo pra vocês o seguinte... O que que vai acontecer? Você vai ter que pôr a mão na massa aqui, pessoal. Você vai mexer isso, ó... De maneira... De maneira a pôr a mão na massa... Quando eu digo pôr a mão na massa, pessoal, é aqui, ó... Ó... Certo? Não tem jeito. É carne moída, certo? Então, bora aí, ó... Bora amassar bem amassadinho. Olha que lindo! Que aqui você vai temperar todinha a carne, ó... Certo? Bem temperadinho. Você vai fazer com que essa carne... Com que o tempero se misture nela todinho, né? Certo? Aí... E vamos mexendo, mexendo, mexendo... E o joinha vai subindo, o joinha do Fênix, né? Obrigado, pessoal. Eu, né? Sempre falo isso, né? Porque eu faço estreia, né? Eu faço estreia, né, gente? Então, eu já... Quando eu faço vídeo aqui, eu falo obrigado, pessoal da estreia. Pessoal do chat. Por que que eu falo isso? Porque eu acredito... Que... Vocês, meus amiguinhos... Estão... Na minha estreia, né? Eu sei que eu não vou estar sozinho, né? Então, eu tenho essa... Eu posso falar antecipado... Obrigado aos meus amigos que estão na estreia... Porque eu sei... Que o pessoal está aí, né? Meus grandes companheiros fiéis, né? Olha, aqui, ó... Você já amassou pão? Você já amassou pão, pessoal? Então, é isso. Você já amassou pão? É mais ou menos isso, né? Certo? Aqui, você vai amassar, 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 amassar... Depois, você vai pegar aí um... Vai dar uma experimentadinha para ver se está bom de tempero, né? Certo? Porque nada melhor do que você sempre dar uma provadinha, né, pessoal? Certo? Né? Aí, ok... Aí, ó... Está bem mexidinho, certo? Vamos deixar um pouquinho descansando aqui, né? Certo? Pessoal, aqui, ó... Já provei... Já provei... Aqui, vi que está bom de sal, certo? Temos que tomar cuidado... Porque nós vamos trabalhar com a calabresa... Com o queijo... E com o bacon... E esses três produtos... Eles já contêm sal, né, gente? Então, cuida aí no sal... Da nossa carne moída... Agora, pessoal... Que eu já temperei lá... Eu vou cortar aqui... A nossa cebolinha verde, né? Que é a famosa cebolinha verde... Que não pode... Deixar de faltar, né? Certo? Né? Olha que maravilha, gente! Isso aqui da minha própria horta... Poxa, como eu gostei, né? Eu ia lá no mercado, comprava lá... Trazia para casa... Às vezes, fazia a compra de manhã... Aí, o que acontecia? Quando eu ia usar a cebolinha verde... Estava murchinho, né? Agora não! Agora eu vou lá na minha horta... Colho lá... E ela está... Fresquinha, né, pessoal? Vai ver que é o seguinte, né? Certo? Aqui é o seguinte, pessoal... É aquela história, né? Que eu sempre digo a vocês... Não tem como, pessoal... Alimento... Você tem que... Claro, a gente faz uma boa higiene das mãos... E tem que... Pôr a mão na massa de novo... Eu costumo deixar para... Para... Para pôr o cheirinho verde, pessoal... Depois que a carne dá uma descansada... Porque eu temperei aqui, né? Claro, no vídeo aparece rápido, né? Mas eu coloquei o tempero... O alho, o pimenta... A cebola... E deixei essa carne descansando aí... Uma meia hora, né? Certo? Para absorver bem o tempero... Daí agora que nós estamos colocando... Essa cebolinha verde, né? Então a cebolinha verde com a salsinha... Eu não coloco antes, ó... Isso aqui é que nem amassar pão, né? Sabe amassar pão? Isso aqui é amassar pão de casa... Olha aí, ó... Mas isso vai ficar uma formosura... Aí, tu faz a tua bolinha, né? Certo? Isso... Aqui, beleza... Tá bonito, né? Tá bonito... Tá bonita a nossa carninha, certo? Beleza? Ok? Bora lá dar continuidade no prato, né? Então... O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar aqui, ó... O nosso bacon... Em... 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 Em fatiazinhas... Olha que maneiro! Esse bacon aqui vai dar todo um... Vai dar todo um sabor... Na nossa... Carne, pessoal... Hum... Deixa eu virar aqui que tá melhor, né? Isso... E... A gente corta em fatiazinhas bem fininha... Certo? Aqui na mãozinha, gente, ó... Vamos pegar essa calabresa e vamos fazer isso aqui... E vamos cortar ela em rodelinha, em filetinho, ó... Mesma coisa do bacon, pessoal... Certo? Hum... Quem faz receita, né? Às vezes dá vontade de ir fazendo e ir comendo... Fazendo e comendo... Calabresa é meio complicado, né? Calabresa vem... Porque dá pra comer puro, né, gente? Eu evito de comer pra mim... Pra mim não perder o sabor da... Depois do sabor da... Digamos... De provar o... O prato pronto, né? Tá bom, né? Isso, tipo... Agora vamos cortar aqui o nosso pimentão, pessoal... O nosso pimentão... Também vamos cortar ele em fil... Em... Em... Filé... Filézinho... Tirinha... Tirinha... Aí, minha... Minha... Minha produção aqui tá me ajudando... É tirinha... Eu falei filé... Filé de pimentão... Poda um negócio desse, cara? Não poda, né? É, fazer... É, tudo bem, né? Vamos colocar aqui no nosso prato... Vamos cortar aqui do amarelo... Então aqui... Certo? Aí... Aqui, né? Minha produção aqui... Beleza... Então tá aqui... Agora eu vou ralar esse queijo aqui, pessoal... Pra ficar raladinho, certo? Então, meus amiguinhos... O nosso pimentão cortado em tirinha... Nossa calabresa cortada em tirinha... Nosso bacon cortado em tirinha... E nosso queijinho parmesão aqui raladinho, certo? Então você pode ralar aí dessa maneira, certo? Agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos trabalhar a carne aqui... Que é o próximo passo... Ok? Olha aí, amigos... Estamos aqui na nossa mesa, certo? E aí é o seguinte, ó... Vamos virar aqui, ó... Vamos ver... Opa! Epa! Não quer sair? Por que que não quer sair nossa carne? Opa! Aí você fala assim... Pô, mas o Fênix soltou a carne em cima da mesa... Claro que eu soltei a carne em cima da mesa... Olha aqui, ó... Olha aqui, ó... O nosso papel, né? O nosso plástico, certo? Aqui, ó... Aqui é a mesa... E aqui tem outro plástico, tá? Aí é o seguinte, né, pessoal? Então nós vamos fazer aqui, ó... Nós vamos dar uma espalhadinha nela... Certo? Vamos dar uma boa espalhadinha... Aqui, ó... É... Isto... Tá vendo? Que aqui você fica com a mão tranquilo, ó... Você não... Né? Aqui o plástico, aqui, ó... Fica fácil de você trabalhar nesse sentido, certo? Então eu vou dar uma puxadinha aqui... Vou tirar essa... Chega que está aqui... É... Listo... Aí... Bora aqui, ó... Dar uma boa trabalhada aqui, ó... Uma boa trabalhada... Porque... Essa carne, ela vai ter que ficar... Né? Fininha, pessoal... Certo? Então você vai deixando fininha, tá vendo? Aham... Então... Vou pegar aqui o meu rolo, né? Meu rolinho, ó... É... E bora que bora pessoal, bora que bora fazer o nosso paninho aqui né, aí ó, certo, aqui, né, então pessoal, o que acontece, você dá uma ajeitadinha aqui ó, tá vendo, como você trabalha com o plástico, né, com o plástico aqui você ajusta ó, da maneira como você, você deixa ele bem bonito aqui ó, olha, né, deixa aqui ó, trabalha com o dedo aqui, isto, pronto, agora o que que vai acontecer, nós temos o nosso plástico aqui ó, então eu vou puxar o plástico aqui ó, vou puxar o plástico, né, isto, puxa o plástico, pronto, saiu, então ela continua em cima desse plástico aqui ó, ó, certo, Certo, agora nós vamos trabalhar com o nosso recheio pessoal, certo, agora nós vamos pôr nossos recheiozinhos aqui aos poucos, certo, então temos a nossa, 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 digamos, nossa carne moída né, está bem quadradinho, bem bonitinho, certo, agora nós vamos começar aqui ó, vamos começar aqui ó, a montar aqui ó, vamos fazer isto, vamos fazer uma caminha aqui ó, vamos fazer uma caminha aqui com essas, com essas calabresa, né, bem bacana, né, a coisa tem que ficar bonita, bonito, bonito, né, pessoal, deixa sempre uma bordinha aqui ó, uma bordinha de dois dedos de cada lado, para que não, 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 para verde, né, aqui, aqui, certo, isto, isto, aí, ó, sempre deixando uma beirinha aqui, certo? Então, pronto, né, agora o nosso, opa, aqui ficou uma calabresa aqui, agora o nosso beiquinho, gente, ó, o beiquinho, né, nosso beiquinho aqui, ó, vamos fazer uma montanha, ó, montanha, você vai arrumando aqui, bem arrumadinho aqui, pessoal, ó, você não imagina como vai ficar esta carne moída, gente, tudo isso em cima, tudo isto com carne moída, recheada, né, aí, ó, colocamos aqui tudo, pronto, agora, é claro, pessoal, quem gosta, ó, se você não gostar, não tem problema, pode ser assim, mas como eu gosto, então, vamos fazer nossa montanhinha aqui, ó, nossa montanhinha de queijo, né, queijo ralado, queijo parmesão, hum, que delícia, gente, olha aqui, né, aqui, podemos cobrir aí tudo, ó, cobrir tudo aqui com queijo ralado, né, queijo parmesão, certo, aí, opa, caiu, né, pessoal, não estou trabalhando em cima da mesa, estou trabalhando em cima do plástico, tá, um plástico aqui, né, aí você pode fazer o que você quiser aqui, certo? Agora, o que que tu vai fazer aqui, ó, ó, aqui, ó, está tudo bonitinho, certo? O que que tu vai fazer? Ó, tá vendo? Tá vendo aqui? Tu vai fazendo aqui, ó, tu vai enrolando aqui, ó, né, dá uma seguradinha aí, dá uma seguradinha aqui, ó, uma palpada aqui, certo? E você vai vir com a carne moída de lá, ó, vai dando uma firmadinha aqui, isso, trabalhando com a mão, né, certo? E olha aí, né, pronto, ó, fechou aqui, né, agora vamos fazer o seguinte, ó, ó, já está fechado, né, agora vamos, vamos trazer para cá, pertinho aqui, aí, ó, agora nós vamos, tchuim, 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 olha que lindo, que lindo, né, certo? Opa, peraí que eu não puxei o plástico, é, tem que puxar o plástico, peraí que eu não tirei o plástico de cima aqui, né, eu fiquei fazendo graça, né, olha aqui, ó, então, o que acontece? Agora, você tira essa beirinha do plástico aqui, ó, tira essa beirinha aqui, tá vendo? Para que essa carne moída, essa carne aqui, ela enrole e grude na outra lá, ó, olha, isso, né, aí tu vai enrolando aí, ó, e vai puxando o plástico, né, vai puxando o plástico, vai saindo o plástico, e ela vai enrolando aqui, ó, puxando o plástico, e ela vai enrolando aqui, ó, isso, aí, agora nós puxamos o plástico totalmente, e agora, pessoal, ó, estão vendo aqui, ó, agora, ó, agora o que nós vamos fazer aqui, ó, como ela é uma carne moída, dá uma pegadinha aqui, olha aí, ó, nós vamos aqui fechar aqui, ó, vamos fechar, e vamos dar uma, com o próprio plástico aqui, ó, com o próprio plástico aqui, nós, nós demos uma acertadinha aqui, ó, que ela, né, isto, isto aqui, aqui, né, com o próprio plástico, nós demos uma camuflada aqui, ó, fazemos a mesma coisa do outro lado, pessoal, né, do outro lado também tem, né, porque se você não fazer isso, aí ele vai, isto, tá, aqui, né, e vamos, vamos lá, ó, então, aqui nós temos o nosso, a nossa, a nossa, a nossa carninha, nosso bolinho de carne aqui, ó, bem, bem enroladinha, certo, pessoal, aí, agora, da maneira como está aqui, pessoal, nós vamos passar para a forma, certo, ok? Bom, amiguinhos, ó, nós pegamos uma forma aqui, eu peguei uma forma, certo, dando uma pequena untadinha nela, pessoal, daí é o seguinte, vai a gosto de vocês aí, eu sempre gosto de fazer isso com margarina, pessoal, ó, bem untadinho e tal, né, que nós vamos pôr a nossa, nosso rocumbole aqui dentro, certo? Então, aqui, então, já colocamos aqui, ó, pessoal, eu fiz aqui, pessoal, vocês viram que aqui nós enrolamos, né, enrolamos, 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 então, não vai, não vai se abrir, certo? E aqui, eu fiz o tamanho da forma, que daí ele encaixou, então, não vai vazar, certo? Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó, nós vamos, é, pôr o papel, é, usufilme, ó, aqui, ó, opa, deixa eu pôr aqui, ó, isso, vou pôr o usufilme em cima dele aqui, ó, e nós vamos levar para o porno, né, a 200 graus e vamos deixar lá um pouco para ele, pré, para ele dar uma cozinhada e tal, depois nós vamos terminar de montar o prato, pessoal, que vocês estão vendo que tem uma lateral aqui que tá, não tem nada, nós vamos montar esse prato, vai ficar bem bonito, tá bom? Me dá uma euforia quando eu vou tirar o prato, vou tirar a forma do porno, que ele tá chegando perto da hora do sofrimento, gente, vamos ver como é que está nosso rocambola de carne moída, nossa, olha, Olha aí, olha aí, pessoal, vamos tirar aqui já o plástico, nossa, vamos, olha que tem que pegar fogo, vai pegar fogo na minha mão aqui, gente do céu, olha, pessoal, vamos tirar aqui o usufilme, Olha aí, gente, gente, Olha a produção, 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 Olha, opa, sai, barrafinha, olha, cuidado para não fosquear a câmera, fosquei, ó, opa, vocês viram, pessoal? Olha, oxê, meu Deus do céu, Se vocês sentissem o cheiro que eu estou sentindo aqui, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Misericórdia, gente, misericórdia, está lindo, não está? Fala sério, né? Agora é o seguinte, pessoal, vamos dar uma retocada aqui, o que nós vamos fazer aqui, certo? Nós vamos aqui, ó, vamos acrescentar aqui, ó, pessoal, eu vou pegar, eu fiz a minha higiene, tranquilinho, né? Então nós vamos pôr aqui, ó, umas batatinhas aqui, né, desse lado, ô, meu Deus, olha, isso, fica muito bom, muito bom, olha, eu já dei uma cozinhada nessa batatinha, que nem eu falei para vocês naquela hora lá, né, com o caldo de galinha, né? Então ela já está temperadinha, né, bacana, olha aqui, ó, olha que lindo, opa, nossa, beleza, deixa eu, deixa eu me ajeitar aqui, nossa, isso está ficando muito bonito, né? Pessoal, desse lado aqui, nós vamos pôr aqui o nosso, o nosso abacaxi, nosso abacaxi, tá? Isto, aqui, ó, opa, não problema, isso aqui vai, vai ficar muito supimpa, isto, olha, vamos pôr nossas rodelinhas de abacaxi aqui, certo? que ela vai dar uma temperada no negócio, meu Jesus, opa, aqui, 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 olha que chica, que chica, né, que chica da Silva, gente, já está ficando bonito, né? Está ficando bonito, galerinha, certo? Agora, vamos pôr aqui, ó, nossa, nossa, nossa menina, menina azeitona, vamos pôr nossa menina azeitona aqui por cima, olha, isso, ó, pessoal, porque daí o que acontece, ele vai para o forno novamente, que ele vai dar uma ajustada em todo o sabor aqui, certo? Beleza? Agora, pessoal, deixa eu pegar aqui a minha colher, cadê minha colher? Cadê meu colherão? Aqui, meu colherão, meu colherão, aqui, ó, Agora, pessoal, vamos fazer assim, ó, tá? Vamos pegar o nosso molho madeira aqui, ó, e dar uma, dar uma, dar uma pequena lambuzadinha, he, he, oh, misericórdia, olha só, tá bom? Isso aqui é só, só para vocês aqui, ó, para vocês, é, é dizer que, que não está bom, he, he, aum, e, ó, vamos aqui, opa, opa, nossa, ó, ó, escorrendinha aqui, brinca comigo, olha só, isso, ó, isso aqui vai ser, vai ser de comer, nossa, de, né, e vamos colocar um pouquinho aqui, ó, de nosso, aqui, hum, dar uma misturadinha aqui, ó, do nosso molhinho de, ele vai dar uma pequena quebradinha aqui, ó, pessoal, eu gosto de, eu gosto de dar coisa, ficar sinistra mesmo, ficar bacana, isto, aí, certo, bom, agora, deixa eu, vou pegar uma talher aqui, e aqui, pessoal, que nós vamos, vamos colocar aqui, uma, umas coisinhas de, de margarina, né, opa, deixa eu, eu trabalhar com, eu tenho que trabalhar com dois garfos aqui, senão não vai dar, não vai descolar, isso, aqui, caiu aqui, caiu um pouquinho, ao vivo, e a cores, né, olha, pessoal, isso aqui vai se misturando tudo, né, os aromas, vão, vão, vão juntar tudo no forno, tudo, tudo num só, certo, olha, aí, acredito eu que está bacana, aqui, ó, isso aí é para a batata não ficar, ela não ficar ressecada, pessoal, não ficar ressecada, daí fica ruim, né, certo, está bacana a coisa, muito bacana, certo, pessoal, opa, aqui, esse pedacinho caiu, vai para lá, né, certo, bom, agora, pessoal, é o seguinte, nós vamos levar para o forno, oi? Papel? Não, agora vai ser o papel, vai ser o uso filme, porque agora é o seguinte, agora ele vai acrescentar todo o sabor aqui novamente, né, então, como ele já está, nós coloquemos esse molho em cima, nós vamos levar para o forno novamente, certo, novamente para o forno, para dar uma, uma juntada em todos os aromas, né, nossa, está muito bonito isso, misericórdia, olha lá, ok, meus amiguinhos, já voltamos aí para ver como é que ficou essa delícia, então, meus amiguinhos, então, então, chegou o grande momento, chegou o grande momento tão esperado, né, vamos abrir esse menino, oh, meu Deus, que calor, que calor, olha só, gente, 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 ó, se não quiser, tudo bem, não tem problema, né, eu corro sozinho, opa, Jesus, Jesus, oh, 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 yes, meus amiguinhos, nossa, amanhã, ó, o bafinho subindo, né, certo, eu vou rapidinho, eu vou rapidinho aqui, que eu estou com pressa, eu estou com pressa, eu estou agitado, estou agitado, vamos por aqui esse pegadorzinho, vamos pegar aqui um arrozinho branco, uma colherinha de arrozinho branco, isso, estou aqui, olha, olha que fofo, que fofo, fica aqui arrozinho, né, certo, meu Deus do céu, pessoal, deixa eu cortar esse menino, deixa eu cortar esse menino aqui, ó, deixa eu cortar aqui, ó, vou cortar aqui, nessa parte aqui, ó, nossa, isso, deixa eu puxar pra cá, nessa parte, agora deixa eu cortar mais um, mais um pedacinho aqui, né, que é o pênis, opa, olha a parte do recheio, gente, olha, hum, ah, está me dando água na boca, gente, está me dando água na boca, gente, aí, ó, certo, agora deixa eu pegar aqui, uma matatinha, uma matatinha, pegar aqui umas, um pouquinho de arvilhinho, arvilhinha, arvilhinha aqui, nossa, isso é uma refeição completa, pessoal, deixa eu pegar aqui um pedacinho de abacaxi, pedacinho de abacaxi, e deixa eu pegar aqui, ó, um pouquinho desse, desse molhinho aqui, ó, olha só, gente, pra me pôr em cima do meu arrozinho aqui, ó, olha, hum, aquele molhinho que ficou lá, gente, misericórdia, né, dá licença, hein, isso, aí, ó, agora é o seguinte, né, é, com muito sofrimento, né, obrigado ao pessoal que está no chat, sejam bem-vindos e tal, e lá vai o pênis, e lá vai o pênis, atenção, vamos pegar aqui, dá pra dizer, gente, que isso aqui é carimuida, não tem como, né, olha só, deixa eu cortar aqui, eu peguei ele da pontinha, né, então, no meio está mais recheado ainda, né, nossa, quer ver, Deus do céu, socorro, gente, nossa senhora do céu, misericórdia, deixa eu ver, Pessoal, vocês não sabem o tempero que está isso aqui, o tempero, gente, muito bom, hum, o arrozinho com o molhinho, com essa azeitona, hum, meu Deus, aí você pega um pedacinho do abacaxi, pega um pedacinho do abacaxi, que é docinho, nossa, pelo amor de Deus, gente, vocês não tem ideia do que é um abacaxi, com carne recheada, com carne moída recheada, vocês não sabem o sabor que está na boca, você comer um pedacinho de carne, moída, temperadinho desse jeito, com um pedacinho de abacaxi, um pedacinho de arroz, um pedacinho, uma colherinha de arroz, hum, meu Deus do céu, aí como é que você vai comer só uma colherinha, socorro, minha esposa está filmando, aguenta aí esposa, que a coisa está sinistra aqui, já vou falar com meus amigos no chat, porque eu estou apavorado aqui, espera aí, espera aí que eu esqueci aqui, olha só, olha o sofrimento aqui, misericórdia, hum, um pedacinho de batatinha, come ligeiro, feliz, um pedacinho aqui do rocambole de carne moída, hum, um pedacinho de abacaxi, hum, hum, gente, não tem jeito, minha esposa já está com os olhos vermelhos para o meu lado, vou ter que parar aqui, Porque essa refeição vai longe, longe demais Meus amiguinhos Muito obrigado Por estarem na estreia Tenho certeza que vocês estão aí Um grande abraço a todos os membros do meu canal Os amigos novos Um grande abraço A meus amigos lá do grupo Do Ataíde Souza Digital Influence E para a Andréa Lima Que faz parte lá do grupo Certo? Que sempre me recebe muito bem Ganhei muitos amigos lá E um abraço a todos os meus amigos N amigos que eu tenho E os membros maravilhosos Que fazem parte do meu canal Certo? Então, um cordial boa noite Para vocês Muito obrigado pelo joinha, pelos comentários Pessoal, e esse prato Ficou realmente uma delícia Mesmo Estou falando isso do fundo do meu coração Porque eu, é aquilo que eu disse Por que eu não coloco cenoura nos meus pratos? Porque eu não gosto de cenoura Eu gosto de fazer o prato E comer com gosto Que vocês sintam que eu estou gostando Entendeu? Todo prato que eu faço É porque eu adoro Porque eu gosto daquela comida que eu faço É assim que a Fênix Porta Aberta Faz as suas receitinhas aqui Da sua maneira Tá bom? Então Não muda muito, né? Até o próximo vídeo Se Deus quiser E eu vou comer mais Vou comer mais Aqui, ó Tá pensando o que? Desligórdia Vamos que vamos Olha, essa carne é uma delícia Tchau 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 Tchau